Bom dia, boa tarde e boa noite. Venho aqui, não rápido, porque eu falo rapidinho, daí no final é 10 minutos de vídeo, né? E essa daqui, pra falar dela, tinha que ter assim, era um dia, porque é podre. Da Rogéria, da fruta, da Amora, vim falar. A elevação espiritual, para, voltou, voltou? Não, você nunca deixou de ser, não, a jararaca que você é. Agora tá lá, destilando o veneno, fazendo uma live, falando do Daniel, né? Por quê? Falando, ah, espero mesmo que você feche o canal, que isso... Agora, minha filha, eu acho que você só beber a água azul, para, né? Energias boas, você vai ter que entrar dentro, entendeu? De uma botilha, de uma garrafa azul, porque tá piorando a situação, tá piorando. Você vai deletar ou privar essa sua live, que você tá fazendo agora de manhã, não? Porque você é uma pessoa que tem uma índole, onde você vê só, ó, o seu negócio é só dinheiro, todo mundo sabe, entendeu? Só os, né? Os seguidores aí do cão, como diz a VNB, que tá aí, né? Aplaudindo pra você ficar sambando, entendeu? Não consigo nem falar de você, não é porque você fica fazendo a reza do, não, o ponopono, 108 vezes, não. É porque você é indigesta mesmo, tá? Não é o ponopono que tá deixando, né, certas pessoas falar de você, não. É porque você é indigesta, entendeu? Indigesta, você nem sabe de que coisa tá falando, hum? Da, ai, elevação espiritual, por que isso? Vai, olha, você realmente, olha, você quer que eu te fale uma coisa? O seu canal, como culinarista, você não deu certo, sabe por quê? Porque você fazia clone das culinaristas, tá? E você sabe disso, tanto que não deu certo. Lá no comecinho do seu canal e quem for, né, querer ver, tirar a prova dos nove, vai lá ver. As dicas, você realmente, três, você conseguiu colocar a bola dentro do gol porque tava sem goleiro. Daí teve realmente três milhões e etc de visualizações, porque, acho que foi um milagre, sabe? É, as energias cósmicas, deu uma ajudinha pra você. E agora você tá tentando ir pro lado espiritual, não? O lado, digamos, místico, o lado da crença, não? Você tá tentando ser uma teóloga, mas você não vai conseguir porque a sua cabeça não vai aguentar. Aliás, acho que você nem sabe que coisa que é teologia, mas tudo bem. E o que que acontece? Você é falida, filha. Você é falida porque a dica que eu dei pra clarear o meu cabelo tá com mais visualizações do que uma dica sua que você deu há dois meses atrás. Entendeu? Hum? Sacou? Sacou qual é que é? Então, é isso. Fica quietinha, fica na sua. Olha, o seu canal teve em dois meses, tá? Em dois meses com 200 mil, quase 200 mil inscritos, teve só 308.610 visualizações em dois meses. Um canal onde tem mais de 300 vídeos. Toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Olha, espera aí que eu vou fazer a estatística bem rapidinho. No dia 11, porque eu fiz até uma... Não me lembro se foi live ou vídeo falando, não, dessa estatística do canal dela. Aquela, não, ó, porque sou ó, porque sou ó. No dia 11 do 5 de 2019, ela estava com 12 milhões, 345, 375 mil e 96 de visualizações. Hoje, ela está com 12 milhões, 683 mil, 706 visualizações. Então, ela teve uma crescita, pouquíssimo, 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 tá, top? Começa a anotar aí pra você ver mês por mês. Tem um canal que abriu na mesma época que ela, faz receitas, faz dicas, faz um monte de coisa, que se chama Brilho nos Olhos, tá? No dia 11 do 5 estava com 14 mil, 327 mil, 364 e hoje está com 14 milhões, 834 mil e 100 visualizações, tá? Então, se recorda, tá? Que você não está, não está tendo uma, não está crescendo como visualizações, que é aquilo que conta, né? Não é placa. Essa daqui não está interessada em placa. E tem, né, cabeça, porque está dando as dicas, está dando as receitas e está conseguindo, né, prosperar. Então, para. E, Daniel, liga não. Como você vai se nivelar, entendeu, a uma pessoa dessa, Daniel? Pra que isso, Daniel? Não para com o seu canal, senão sabe o que vai acontecer? Você só vai alimentar a cabeça dela? Você pode até estar fazendo mais mal ainda pra esse ser humano, porque ela vai pensar que realmente é a técnica do oponopono, que é a reza que ela está fazendo, entendeu? Você vai estar prejudicando ela e olha que ela tem, né? Acho que uma filha precisa dela, não, porque daí ela vai pirar mais ainda o cabeção, entendeu? Ela vai pensar que é um grande da vida. Faz isso não, não faz isso não, que você vai estar só alimentando a cabeça louca dela, tá? Só isso. Não faz isso não, Daniel. Voltando, gente. O meu cachorrinho passou atrás do tripé, não? E quase caiu, então vou ter que emendar um vídeo no outro. Para terminar o assunto, então, Daniel, não dá alimento, não fecha seu canal por causa da Rogéria, da Fruta, da Amora, porque você vai estar fazendo o mal para ela e não possamos se igualar, não, a maldade dela, porque você fazendo isso, ela vai acreditar que realmente ela está tipo quase um Gandhi, não? Assim, e vai piorar a situação tanto da cabeça dela quanto a cabeça daquelas adolescentes que convivem na mesma casa, tá? Porque a interpretação dela com a espiritualidade, a energia, ela ainda não está entendendo como é que é o riscado, tá? Porque na minha concepção, naquilo que eu estudei, naquilo que eu não domino muito, porque a teologia, não, o meticismo é uma coisa muito ampla para você entender, são anos e anos de estudo, de pesquisa, de comparações, é uma coisa muito complicada, porque vem da milhaia e milhaia de anos, não? Deus, ele perdoa, ele é o pai, não? Então, ele a tolera, não tolera mais os nossos erros, as nossas atitudes, mas a energia é uma coisa muito complicada, tanto que, né? É muito complicada isso. E pode se revoltar contra você, viu, senhora? Então, pensa bem naquilo que você está falando, pensa bem naquilo, porque a energia, ela se revolta contra você, ó, se revolta e grandemente, assim como a natureza. Estamos nós aqui hoje, pagando pelos erros, o maltrato, o desdenho, que damos para a natureza, cada dia, tá? E não vou dar uma dica para você, em respeito, não, à sua elevação, que só as senhoras sabem dar dicas maravilhosas, não, aqui no YouTube, que é inútil você pegar uma água energizada, com fluidos, bom, uma água solar, não uma água blue, e beber no copo de plástico, tá? Então, começa aí a se lapidar, começa realmente, tá? Se você quer, não, se não é só o dinheiro, o propósito do dinheiro, você ir nessa, porque quem vai pagar todas as coisas que você ensinar, coisas de energia, tudo aquilo que você passar, tá? Para uma pessoa fazer coisas do astral, errada, não vai cair na pessoa que fez porque você ensinou, mas sim sobre você, hum? Ok? Então, toma cuidado, vê bem o que a senhora está fazendo, presta atenção, e cuidado para não morder a língua, cuidado para não morder a língua, porque, olha, nem indo para o Butantan, em São Paulo, tem como sobreviver, eu acho que o seu veneno é pior do que o meu, um beijo a todos, fazer que nem o Falabella, obrigada, já que estamos falando, né, de energia, tudo de ótimo para todos nós, ok? Tchau! Tchau!